Opa, estamos de volta e aqui em minhas mãos a camisa do Jardim São José, um dos finalistas da Copa Band Vale de Futebol Master. Mandou a camisa aqui pra gente e você tem outra aí também, né, cara? E aí na camisa do Jardim São José, André, essa nova opção piscinas, atrás aí a padaria Eldorado, o pessoal que ajuda demais o futebol amador, como também no Santa Cruz. Temos aqui o patrocínio da Flor de Pé, Empório dos Pães, lá do Renato Evaristo, que está em Portugal. Vem amanhã de volta pra ir pro jogo final e também do Assos Oliver, que é do Luizinho, camisa 10, lá do Santa Cruz, que já jogou no Escreta do Rádio, da Rádio Bandeirando, dos bons tempos, né, Luizinho? Luizinho esteve conosco. Parabéns ao pessoal e a quem investe também, André. É uma dificuldade muito grande, então a gente faz questão de divulgar aqui quando tem a camisa, os patrocinadores, o pessoal que ajuda o pessoal do futebol amador. No profissional já é difícil, imagina no amador. Exatamente. E o Santa Cruz, dessa vez, Antônio Carmes saiu na frente do Jardim São José e joga em casa, tem mais essa vantagem, né? Olha, jogo amanhã na D-Paraíba, quem gosta de um futebol bem jogado, os velhinhos, entre aspas, ali, cheio de qualidade, só a bolinha de primeira, com qualidade, vá ver o jogo amanhã às três da tarde na D-Paraíba, entrada franca, logicamente, um jogo que promete ser sensacional. O time da do Santa Cruz tem uma vantagem imensa, ganhou o primeiro jogo por 3x1, atuando lá em Caçapava. O Jardim São José precisará vencer, no mínimo, por dois gols de diferença, para levar a decisão diretamente para os pênaltis. Se vencer por um gol só, não adianta. Se vencer por três ou mais, aí fica com o título. O jogo promete ser muito bom. O Santa Cruz tem o artilheiro do campeonato, que é o Cezinho, atacante, que já marcou dez gols. Tem o Goiabinha, o time do Jardim São José estará desfalcado do Emerson, craque da camisa 10. Aliás, ele e o Cristiano Zum, um de cada time, foram expulsos semana passada, né? Dois cabeçudos. E aí, eles estão suspensos para o jogo. Queriam jogar. Dá para arrumar vaguinha? Não, tem vaguinha. Porque a coisa é séria. Não joga, estão suspensos, mas amanhã promessa de um belíssimo jogo. Vale a pena acompanhar essa grande final. Estaremos juntos, vamos mostrar tudo, acompanhar tudo amanhã, para segunda-feira, aqui, nos Donos da Bola, a gente mostrar essa grande festa. Alguém vai sair feliz da vida, o outro vai sair meio chateado, mas de cabeça erguida. Porque o campeonato foi muito bom, muito bacana, e chegaram duas equipes de qualidade para a decisão do título. Ainda falando de futebol e do futebol amador, amanhã no Band Vale Esportes, 8h30 da manhã, uma bela entrevista com ele, que é zagueiro do Primavera Futebol. Falei do Cezinho, atacante, mas esse é o Cezinho, zagueiro, que jogou no Santo André, aquele time que foi vice-campeão Paulo Luiz 2010 contra o Santos, jogou no Vasco da Gama, campeão da Copa do Brasil 2011, e está jogando no Primavera. A Fúria Vermelha, lá do Novo Horizonte, ele vai falar conosco amanhã, às 8h30 da manhã. E alô, galera! O projeto Atleta Cidadão de São José dos Campos realiza amanhã uma seletiva para a equipe de basquete masculino. A avaliação será para atletas nascidos entre 2004 e 2016, ou seja, você que tem 10 ou 12 anos, aliás, de 10 a 12 anos. Os interessados devem levar os documentos de identidade e estarem acompanhados pelos responsáveis. A seletiva será no Ginásio Lineu de Moura, na Vermelhinha, que fica na rua César Leite, número 20, no centro, em São José, a partir das 2 da tarde, gratuito. Um excelente final de semana para você, para quem entra em campo, enquadra na pista. Olimpíadas! Boa sorte, né, Carmen? Bom, trabalha bastante, quem não vai trabalhar, a gente trabalha, você que vai descansar, aproveite bem. Juíza, entramos de olho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!